Olha aí, um capotamento deixou aí uma vítima fatal na RS-477, próximo à Áurea. De acordo com populares, a vítima identificada como Nelson Moldkowski, de 60 anos, teria perdido o controle do veículo modelo Ford Verona e saído da pista. Soldados do comando rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência. O fato será apurado agora pela Polícia Civil.